O auditório da Assembleia Legislativa recebeu membros do programa Universal nos Presídios, autoridades públicas, do Judiciário e da Diretoria Geral da Polícia Penal para o lançamento do projeto Educação e Capacitação Transformando Realidades. É justamente para a gente poder valorizar o ser humano enquanto sociedade, não adianta a gente estar atribuindo responsabilidade às pessoas. A gente tem que se unir para poder fazer com que o retorno dos presos aqui para a sociedade não seja um mal, mas seja ele bom para todos nós. Esse programa já era desenvolvido em São Paulo, pela UNP. Agora chega em Goiás de forma inédita. Dentro do Cáceres nós estaremos ali também levando para eles muitos cursos de elétrica, cursos de corte e costura, de escrita, vários cursos que eles possam ali fazer o trabalho, aprender e quando sair eles têm um lugar para poder trabalhar, para poder sustentar a sua família. Goiás tem hoje 86 unidades prisionais, dentro delas 16 mil presos, entre homens e mulheres. Com o novo projeto da Universal, esses detentos terão a oportunidade de escolher entre 27 cursos com a duração de até três meses, uma nova oportunidade para empreender e também conseguir um emprego. A lei de execução penal diz que a função da pena é dar o efetivo cumprimento dos dispositivos da sentença e ao mesmo tempo retornar essa pessoa para a sociedade de forma melhor, mais preparada para conviver em sociedade. E esse é o objetivo desse projeto, dessa parceria hoje aqui, preparar as pessoas para que elas saiam das unidades prisionais e se reintegrem harmonicamente com a sociedade. Para o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, iniciativas como essas mostram como a sociedade pode contribuir para a reintegração e mudança comportamental da população carcerária. Estamos lidando com aquelas pessoas que, ao serem carceradas, às vezes são abandonadas pela própria família. Então, tanto o governo, o Estado, o Judiciário têm um papel importante, mas a sociedade civil também precisa assumir o protagonismo de recuperar essas pessoas. Então, a parceria de uma instituição como a Igreja Universal com a Polícia Penal tende a proporcionar a essas pessoas um reingresso na sociedade com mais qualidade. O contato com professores e profissionais é uma forma de incentivar quem está atrás das grades sobre as novas possibilidades de vida. Ele não vai estar compartilhando somente com apenados que têm a mesma realidade dele, mas também com os profissionais que vêm do mundo fora do cárcere, que vão trazer para ele toda essa estrutura educacional para profissionalizá-los para um mercado de trabalho. O deputado federal Jefferson Rodrigues acredita que iniciativas como essa precisam ser defendidas. O ministro da Justiça, Lewandowski, que ele lançou, colocou uma resolução vedando a evangelização dos presídios. Só que a Frente Parlamentar Evangelica já sentou com ele e já mostrou na peça que foi apresentada pela sua equipe técnica que eles quererem vedar a evangelização dos presídios não existe. O trabalho de evangelização prisional da Universal é feito há décadas e está presente em 1.300 unidades penitenciárias do país. A lei não obedece às leis espirituais, a lei obedece à lei. Então nós estamos, o quê? Trabalhando em termos de educação, capacitação, para dar a eles, ao cumprir a sua pena, uma oportunidade de viver a sua vida aqui fora. Normalmente a sociedade fala, há sim uma chance de ressocialização e diminuir esse índice que é tão baixo de pessoas que ao sair do sistema carcerário acaba retornando e voltando à prática dos mesmos delitos. Então o trabalho da igreja é essencial. Obrigado. Obrigado.